Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com 100. Bom dia a todo mundo, são 8h36 da manhã, hoje um pouco mais cedo do dia 5 de junho, justamente porque a gente deve ter um começo de semana mais agitado no quinta de mercado ali, com a ideia justamente de entrada possível em azul e em açaí. As análises estão no canal, aliás, ontem eu destruí, foram seis análises postadas no domingo, então vale a pena dar uma olhada no canal. Isso dito, sempre bom começar com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma que eu invisto, não é de qualquer forma, é um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, agora sim, fechamento de sexta-feira com dia volátil para o portfólio, a gente teve alguns movimentos, a redução, que foram comentados no vídeo, movimentos da semana que saiu no domingo, a redução da posição em ultrapar, alinhado com aquela saída da exposição de uma operação que tem importação de petróleo russo, não possível se desvencilhar 100% disso no mundo real, mas é possível, a gente não está tão vinculado naquela forma. Ele explicado a perda de vista no canal, inclusive na análise da operação, venda a R$18,13, 14% da posição, vai embora com lucro de 4,92%, que não é propriamente o ponto aqui, mas não deixa de ter um lucrinho ali. A entrada em Cruzeiro do Sul Educacional, nos R$3,20. Dos ativos da movimentação, a gente teve via com forte queda por recomendação de venda, o que faz zero de sentido, certo? É movimento do gado seguindo cegamente uma indicação que não tem qualquer racional. Então não tem qualquer racional, teve uma queda de 10,36%, zero preocupado, para mim é desconto. Acontecimentos, a gente tem o PMI de serviços da China subindo de 56,4% para 57,1% em maio, isso daí lembrando, acima de 50% expansionista. Aqui a fonte, como é PMI e eventualmente eles têm ali uma vibe incorreta, eu vou sempre colocar a fonte agora quando for PMI. Aqui a fonte é o SMP, o South China Morning Post, bem confiável. A Arábia Saudita definindo o corte de produção de petróleo, um milhão de barrios por dia, se não me engano, tentando manter o preço do petróleo internacional sem grande queda, do petróleo internacional, do petróleo em geral sem grande queda. Alguns senadores propondo a retirada de saúde e educação do limite do novo arcabouço fiscal, que é, se acontecer um problema, não acho que tem muito estímulo para acontecer isso, não acho que tem muito pique para acontecer isso, acho que a Câmara iria ficar incomodada e pedir retorno daquilo ali para a votação novamente. Então assim, é algo para se observar, não vejo como propriamente um risco. O Biden sancionando o aumento do teto da dívida americana, como comentado aqui no canal, nada que fosse de fato uma questão, mas a gente está aí, ponto, agora está assinado, resolvido aquilo ali dentro do esperado, já não é mais uma questão para ficar rendendo o vídeo de influência pilhando o apocalipse. CVC, a operação de turismo com o novo CEO, a gente viu a saída há algum tempo atrás, não lembro, temporalidade para mim é um problema. Não lembro quando, mas acho que semana passada a gente viu a saída do CEO, espontaneamente, muito rápido, e agora com o aporte de R$75 milhões, e com o follow-on como contrapartida, então a gente deve ter mais diluição de grana, aqui, sovedor de grana total, então assim, um buraco onde estão enfiando dinheiro, primeiro, como explicado na análise do canal, a lógica da operação, da forma que a operação roda, como um todo, não é positiva, não vejo qualquer sentido em ficar enfiando mais dinheiro aqui, mas quem sou eu para falar? A rouba do boi continua derretendo, favorecendo a dinâmica da Minerva, o que é bem positivo para o nosso portfólio, governo começando a ficar mais combativo no que tange o acordo Mercosul-União Europeia, a continuidade daquelas travas históricas, comentado lá atrás que aquele papo todo de não, a gente deve aprovar o acordo União Europeia e Mercosul, muito para vender a ideia de eu quero, me ajuda a te ajudar, quem quer rir tem que fazer rir, mas não é de fato ali uma abertura para de fato criar um maior liberalismo de comércio entre os dois blocos, nem da Europa, nem daqui do Brasil, não estou dizendo que a Europa é a boazinha que quer, a gente não quer não, lá tem um protecionismo violento, tentando travar isso há bastante tempo, especialmente pequenos grupos de interesses, especialmente agro, mas aqui no Brasil também tem todo um interesse em não fingir boa vontade, mas não fazer efetivamente o negócio acontecer. A produção industrial no Brasil caindo mais do que esperado, uma queda de 0,6%, nada apocalíptico, mas a gente tem acompanhamento de uma economia menos pujante do que o esperado, o PPI da União Europeia desacelerando, o PPI e o preço ao produtor lá na União Europeia. Então basicamente ele demonstrando a continuidade do arrefecimento da inflação. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira e aqui adicionando os dois do final de semana, a gente tem a Via, a Soja 3, a Boa Safra Sementes e o Doutor Prev. Além disso, nós temos aí a Azul e açaí que devem entrar logo, logo para o portfólio. Motivos diferentes, eu vou ter explicação por short, se acontecer e quando acontecer, tudo explicadinho, tá galera? Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Sempre lá, tirando dúvida de vocês, não trago a pessoa amada, como sempre, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com o merda do Itália. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde na live, beijão, valeu!